Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dia 5 de novembro, Cabelinho Bus, juntamente com o Edu Bus e o nosso colega aqui do transporte coletivo aqui, o Adilson, né, que trabalha aqui no setor do tráfico aqui da administração da empresa, da empresa Grupo Reunidas. Nós vamos estar fazendo uma demonstração aí, como funciona o elevador e o Edu vai entrevistar o Adilson aí, né Edu? Sim, chega o mestre para quem também, pode, você poderia estar mostrando o computador aqui, como funciona o sistema aqui, a oportunidade do pessoal aí, né, o guarda do transporte coletivo, agora a gente vai amar a todos. Então, aqui a gente tem um elevador para estar suprindo a necessidade do pessoal que é deficiente, está deirando as ruas ainda, porque ele precisa do transporte também, tanto como os usuários normais têm, esses amigos devem fazer o transporte, então, a janela demanda, trouxe os ônibus todos aqui com um elevador para estar suprindo dentro da cidade. Então agora eu vou mostrar um pouquinho, o manuseio dele, a gente dá o treinamento para o motorista, dá o treinamento, passa para eles tudo certinho, qual o procedimento, o que eles querem fazer, o cuidado com o cadurante, tem tudo esse processo, que a gente passa tudo para eles, a gente dá a informação necessária que eles vão passar apertado na jornada deles, no dia a dia. Então, vou mostrar lá agora, aqui é o controle, tem a casa de segurança, tem todo alguém que mexer, tem a caminha que a gente liga ela e vamos começar o manuseio do elevador, beleza? Vou dar essa licença para vocês, vou estar entrando na casa de vocês, e estão mostrando o nosso procedimento aqui. Agora vai subir a plataforma, vai subir a plataforma, se a roupa está pronta, se a roupa está pronta, então, ela vai descer até o chão, a plataforma, vai descer até o chão, e a plataforma, nós carregamos o cadeirante, e vamos subir ele, com toda a segurança do mundo, com certeza. Carregamos o cadeirante, com toda a segurança do mundo também, sempre está aqui alguém apoiando nós, até os usuários costumam ajudar nós, a tacucar no cadeirante, colocar o bico. Vou fazer, vou recolher, a mão salver de novo. E está aqui o funcionamento, quando a gente embarca o cadeirante. A gente desliga a chave, quando a gente embarca o cadeirante, está aqui o cilindro de segurança, e chega aqui o cabelo, a gente embarca o cadeirante, e o cinto, tudo certinho, funciona, a trava dele, tudo certinho ali, e toda a segurança do mundo, a gente vem dando apoio para o cadeirante. Não há vez nenhum acidente, funciona certinho, o cinto, depois a mesma coisa. Chegou no local de destino, a gente vem aqui, nós pessoalmente vem, ajuda a destravar aqui, ajuda a posicionar ele para estar descendo, e toda a segurança. O cabelo, antes de finalizar a badeira, vamos perguntar aqui para o adjunto, em que são todos os carros que possuem a plataforma de acessibilidade? Todos ou alguns? Todos os carros, todos os carros, mas está comportando o elevador, porque todos os bairros necessitam do ônibus cadeirante. E na demanda, como tinha um bairro que era mais, que precisava mais, então, como foi aparecendo cadeirante em outras regiões, vai ter que ir embora aqui, aí começou, arrumou para abranger toda a população, todos os bairros. A EZ não vai faltar cadeirante, não importa o bairro, seja o bairro do bairro. Isso, perfeito. É isso aí, beleza? Nós fizemos aqui a demonstração, pessoal, do carro mascarelo, né? Que anteriormente nós fizemos a demonstração do painel do carro, um pouco do ar-condicionado aqui para vocês, do climatizador, né? O carro mascarelo, motorizão e ver, beleza, pessoal? É isso aí, gratidão a todos aí, gratidão ao adjunto, né? O jogador, que fez a gente a fazer a demonstração do acesso à acessibilidade, o cinto aqui, né? O lugar que é adjunto, beleza? Gratidão ao adjunto. O tratamento da segurança, para todo mundo é necessário. Beleza? É isso aí, pessoal, gratidão a todos aí, aquele abraço, né? Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado por vocês aí. Obrigado. Cada gente pode contar a qualquer hora. Obrigado.